Tem quem já foi roubado e agora não descuida mais. Agora eu já ando com ela, me segurando ainda na frente. Sempre na frente? Sempre na frente, segurando ainda, pra não ter perigo de ninguém puxar. Mesmo quem ainda não foi furtado, redobra os cuidados. Não, tô segurando aqui. Na região da 44, cresceu o número de furtos e roubos a consumidores e comerciantes. Esse vídeo flagrou uma mulher que teve a carteira roubada. Distraída, olhando as roupas dentro da loja, ela foi vítima de uma criminosa que se passava por cliente. Depois de esbarrar várias vezes na mulher que fazia compras, a outra conseguiu colocar a mão dentro da bolsa e levar a carteira. A mulher roubada só percebeu o crime quando foi pagar a conta no caixa. Hoje é dia de compras aqui na 44 pra esse grupo de amigas que veio de Nova Veneza. Olha que bonitinha. Todas elas combinaram a estratégia pra evitar serem roubadas. As bolsas penduradinhas, já puxadas pra frente, né? Vocês têm medo de acontecer alguma coisa aqui? Como é que foi quando vocês combinaram de vir? A gente combinaram de vir com toda a segurança possível de máscara, né? Usar álcool em gel. Então, a gente tem medo, assim, de abater dois de carteira. Mas a gente tá insegurado. Se a bolsa com a frente. Então, a gente tá ciente. Fico preocupada, mas eu tomo todo o cuidado, seguro, né? Coloco o braço pra ninguém mexer. Mas é por segurança, né? E uma cuidando da outra. Tá vendo? Nós andamos sempre unidas. A polícia militar alerta para os riscos. A distração é o grande aliado do criminoso que se aproveita pra agir. O cuidado é o que nós pedimos às pessoas pra que possam fazer suas compras mais seguras. E reforça dicas importantes como evitar andar com a bolsa ou a mochila nas costas, aberta ou carregando um grande volume de sacolas e pacotes. Carteiras, celulares, não deixar nos bolsos menores externos. Deixar mais no fundo da bolsa. E sempre na frente. Porque de lado ou nas costas, a pessoa não tem o cuidado. De preferência, pague as compras usando cartões de crédito ou débito. Pois no caso de roubo, você pode diminuir o prejuízo cancelando o cartão. O dinheiro, uma vez ele foi subtraído, fica até difícil de comprovar quem é que subtraiu. Com o cartão de crédito, você não tá com dinheiro vivo, como qualquer um pode fazer. Você faz suas compras com maior segurança. E se houver ali a subtração, nós ainda temos senhas que poderá ser bloqueadas e o próprio cartão também. Isso rapidamente ligando para o banco. Então, é interessante que se faça com o cartão de crédito, dando essa opção no lugar de dinheiro. Então, é interessante que se faça com o cartão de crédito, dando essa opção no lugar de crédito.